Você que está vendo esse vídeo, compartilha com os amigos de vocês, cara, porque isso é uma coisa séria. Presta atenção nesse acidente que teve com carabina de pressão. Gente, o meu intuito aqui não é ganhar visualização em cima de um conteúdo desse. O meu intuito é alertar vocês que são meus inscritos. Por isso que eu peço, vocês compartilhem esse vídeo, mostrem para os seus amigos o quanto que carabina de pressão, se não for usada da forma certa, pode ser perigosa, assim como qualquer outra coisa. Mas, toda atenção, presta atenção nesse vídeo. E olha galera, o colega nosso regulando a carabina aqui, o menino vacilou aqui e entrou na frente, olha que ele estava regulando a carabina. Olha o resultado aqui, com a bima, o cara atirou aqui e acertou no brastelo aqui, varou de um lado e no outro. E rapaziada e moçada do canal, espero muito que o YouTube não deixe esse vídeo com restrição, porque foi umas imagens que dá até uma certa agonia, mas meu intuito, gente, como eu falei, não é ganhar visualizações, é alertar vocês. Não mostrei o rosto das pessoas, também não vou divulgar nome nem nada, porque para proteger, nem todo mundo quer que um vídeo seu apareça dessa forma. E outra coisa, não comente aqui dizendo, ah, esses caras aí não sabem o que estão fazendo. Gente, ninguém vai fazer isso querendo, cara, ninguém vai fazer isso querendo. Bote uma coisa na sua cabeça, aconteceu um acidente que poderia ter acontecido com qualquer pessoa. Por quê? Porque a gente ainda tem aquela ideia de que carabina de pressão é uma espuletinha. Ah, é só uma carabina de pressão que empurra o chumbo e ar. O antebraço, gente, tem vários músculos, tá bom? Tem dois ossos aqui e assim, eu não sei se aquele tiro chegou a pegar em algum osso, né? Se o chumbinho chegou a pegar em algum osso. Cara, mas é de uma loucura. O rapaz está no chão, muita gente botou nos grupos e disse, ah, ele caiu, foi dar pancada. Não, eu acredito que ele tenha caído no chão do susto, né? E do próprio desespero de ver o braço varado, cara. A Bima é uma carabina intermediária PCP e vocês viram o que ela fez, cara, é de assustar, gente. Às vezes eu recebo muito esse tipo de conteúdo, muito. Alguns vídeos antigos que eu nem falo, que todo mundo já viu. E esse aí que é um vídeo novo, tá bom? E assim, graças a Deus, graças a Deus pegou num lugar que não era letal. Porque assim, a preocupação da gente é essa. Porque, cara, vara, vai atravessar. Vai atravessar se pegar em outro local. Tiago, mesmo se pegar no osso, não, né? Alguns ossos são mais fortes, ela não vai atravessar um osso. E assim, como aconteceu esse acidente? Gente, eu não sei quem foi a pessoa. Ele alega que o cara estava na frente, eles estavam regulando e o cara atravessou. Eu sempre digo pra vocês. Gente, ele não atravessou querendo. O outro que atirou não disparou querendo. Então não vamos comentar. Ah, vocês são... O pessoal às vezes quer comentar. Não vamos julgar. Porque poderia acontecer com qualquer um de nós. Eu sempre digo pra vocês. Pista quente, né? O pessoal, eu estou tirando o meu CR. A gente usa muito essa expressão. Pista quente, pista fria. Isso tem que ser levado pra carabina de pressão, cara. Ah, Tiago, mas é exagero. Aí tu já está querendo é inventar. Não é inventar. Você vai treinar com o seu amigo. No momento que seu amigo estiver lá na frente, ou você for mudar o alvo, vocês têm que ver isso. Gente, quanto mais pessoas entenderem isso, melhor vai ser. E menos acidentes desses vão acontecer. Eu estou praticando com o meu amigo. O tiro é a 20 metros. Parei de atirar. Ah, eu vou trocar lá o alvo. E o cara continua. Não, moço. Eu estou mirando é ali. Não faça isso. No momento que a pessoa for na frente, pare. Coloque a carabina de pressão na cima da mesa, né? Desmuniciada. Sempre desmuniciada. Eu falei de um caso aqui, que eu pedi autorização pra menina. Ela não me autorizou. Ela perdeu um olho dela. E hoje ela tem um chumbo dentro da cabeça, cara. Dentro da cabeça. Não pode tirar o chumbinho. Porque se tirar, ela corre o risco de ficar paralítica. Ela está lá com o chumbinho na cabeça dela. Graças a Deus, ela conseguiu dar a volta por cima. Hoje ela é uma digital influência famosa. desejo tudo de bom pra ela, Thiago. Mas ela não deixou... Gente, a gente pede autorização de uma pessoa pra falar dela. Se ela não autoriza, a gente não fala, né? Eu só estou comentando aqui sem dizer o nome nem nada. É uma guerreira. É uma mulher extremamente forte. Mas assim, algumas pessoas vão levar as sequelas pro resto da vida. Esse rapaz, como varou o braço dele, possivelmente, graças a Deus, vai só cicatrizar ali. Tem a ver que isso não pegou nenhum nervo, né, cara? Se não pegou uma artéria. Vocês estão entendendo tanto que isso pode ser perigoso. Então, novamente, eu não estou aqui pra dizer que eu sou certão, que eu sou politicamente correto. Ah, o Thiago é o bichão, porque ele está se destacando. Ele tem que falar essas besteiras. Gente, não é besteira. Não é besteira. O intuito do meu canal é divulgar a carabina de pressão, mostrar um tanto que o mato é um lugar incrível, praticar com segurança, porque eu quero que vocês pratiquem até vocês ficarem a gagar e os dentes estiverem caindo, né? O objetivo é esse. Eu tomo cuidado. Eu, todo dia, eu disparo. Já aconteceu vacilos comigo? Já. E eu sempre estou lá, cara. Viu? Os meus vacilos, eu sempre estou só. Eu estou aqui com a carabina de pressão em cima de uma mesa, nas minhas mesinhas. E do nada, eu esqueço que deixei ela municiada. Aí eu digo, ela está municiada ou não? Aí eu vou lá, eu vejo que ela está apontando para um lugar totalmente seguro. Eu clico no gatilho. Ela dispara. Eu digo, está vendo? Eu não sabia. Não tem como saber se está municiada ou não. O cara até disse, ah, Thiago, as carabinas spring tem como saber. É só tu bascular ela, né? Eu digo sim. Se ela já estiver armada, quando você tento bascular, ela vem de uma vez. Mas eu não estou falando isso. Estou falando a carabina parada. Ela está paradinha em cima de uma mesa. Não tem como você saber. No caso, a R8 teria, né? porque o R8 o cão está puxado para trás. E as outras? Por isso que eu sempre digo, a trava de segurança é importante. Vai lá, ative a trava de segurança. Alguém entrou na pista, gente, pelo amor de Deus, bote a carabina embaixo. Jamais bote carabina e segure ela com a... Ou botando o cano dela em cima do seu sapato ou ao contrário. Botando ela no chão e fazendo igual com os filhos de cowboy, né? Com os caras pegam e botam a bicha assim segurando. Gente, não faça isso. Parece besteira, mas olha o que aconteceu. O rapaz brincando e acontece uma coisa dessa. Poderia ter sido uma tragédia gigantesca. Poderia. A gente sempre está aqui sempre lembrando isso para vocês. Pratique com segurança. A gente tenha todo esse cuidado. A gente quer que... Eu sempre falei para vocês. Igual com o pessoal quando manda mensagem para mim querendo um combo que está acima do orçamento dele e eu digo, cara, será que vai valer a pena você investir tanto numa coisa que você não vai usar? O cara bota a mão no queixo e diz, Tiago, realmente você está certo. O objetivo da gente é que o tiro esportivo com carabina de pressão seja divertido, seja desestressante, que você vinha para o mato, atire, bote as mãozinhas na cintura e diga, é... Final de semana tem mais. Vou pegar outros chumbinhos, vou tentar uns agrupamentos mais longe, vou tentar mexer menos na luneta, vou fazer mira aberta, vou tentar reddote, vou botar um chumbinho, um tapa, vai ser penetra essa superfície, é isso. Mas sempre com segurança, óculos de proteção e jamais atirar na direção de alguém. Beleza? Pois ficou o vídeo para a galera, um aviso, nunca, nunca, segurança vai ser demais carabina de pressão. Preste atenção e torne o tiro esportivo sempre a coisa segura. Beijão na bunda, se inscreve no canal, aquele like é nóis!